Opa, o cavalinho de pau não vale não! Let it go! Let it go! Oi gente, consiga! Oi gente! Oi gente! Então nós estamos aqui com mais um programa E aí, o que vocês estão achando? Estão gostando do programa? Conte pra gente! E pra você que não sabe, eu sou a Mariane E eu sou a Anathane A gente é do canal Beleza Team No Youtube Isso! Canal Youtube, lembrando! E a gente veio com os vídeos do Youtube pra TV E hoje vai ser mais ou menos a nossa rotina de eventos, né? E agora a gente está indo pra Campinas E amanhã vai ter um evento do nosso livro Pra quem não sabe, nós temos um livro E amanhã é o lançamento oficial dele Vai ser em Campinas Então nós vamos mostrar pra vocês um pouquinho da nossa rotina Como é que é Então é isso aí, gente! Vem com a gente! Vem com a gente! Música Gente, minha mãe aqui está dirigindo! Oi gente, não posso olhar. Minha mãe é muito motorista. Ai, a primeira tá balançando bastante. Essa música é Him For The Weekend do Coldplay. Inclusive, eu sou apaixonada de Coldplay, sério. Todas as músicas, todos os álbuns, CD, Coldplay e vida. Muito bom, gente. E a Ariane também gosta, mas ela gosta depois de mim. Eu gosto antes dela. Mas Coldplay é muito bom. Recomendo a todos vocês a ouvirem Coldplay. Porque Coldplay é muito bom. Tem música pra Beth, música pra quando você tá feliz, quando você tá triste, quando você tá querendo bater todo mundo. Gente, Coldplay é muito bom. Tipo, é de Sheeran. Gente, não. É de Sheeran e Coldplay. Vocês têm que ouvir. É. I got this feeling inside my bones. It goes electric baby. When I turn it on. Chegamos no hotel. Nós passamos 3 horas e meia. De Varginha até aqui. 3 horas e meia. E agora a gente vai descer. E não sei. Acho que a gente vai no shopping hoje ainda. Pra almoçar, né? E a gente grava pra vocês lá um pouquinho. Ai, gente, aqui é bem bonito. Gostei bastante de Campinas. Estamos em Alphaville. Flagra. A Mariane chega no hotel, gente. A primeira coisa que ela faz é olhar no frigobar pra ver se tem comida. Eu quero ver chocolate. Ai, você tá zoando com a minha cara que tem Bueno nesse quarto. Morta estou. Gente, Bueno é muito bom. Bueno é um chocolate feito por mão de Deus, entendeu? Eu quero. Pega do seu quarto. Bueno. Eu quero. Gente. Por que? Tipo assim. Muito bom. Pegou um pedaço do meu poema. Pronto. Ficou conectado na internet. E daí? Perdão. Rampinha. Tchau Então, gente, já é outro dia E ontem a gente foi no Shopping Dão Pedro, como vocês viram A gente colocou um pouquinho aí pra vocês verem E lá é incrível, a gente realmente é muito grande A gente não andou em nada lá Não conhecemos nenhuma parte deles A gente ficou perdida lá ainda Encontramos fãs lá ontem e a gente ficou muito feliz Então muito obrigada pelo carinho Que que é isso, Nathani? Tá com sono? Pra quem não sabe, a gente tem um livro que chama Papo de Menina E o evento de hoje vai ser tarde de autógrafos Né, lançamento oficial, na verdade Pra quem não segue a gente lá nas redes sociais Nosso Instagram E o arroba Beleza Tio Oficial Vai lá pra conferir os looks que a gente tirou A gente posta vários looks lá Então, vem uma olhada E olha o nosso livro, que lindo Sim, eu acho ele lindo E ele tá à venda nas melhores livrarias do Brasil já Então se você tá curioso pra saber qual que é o nosso look hoje Confira no Instagram Arroba Beleza Tio Oficial Sessão de fotos Olha a Mariane ficou com essa roupitia Minha mãe achando que é deusa da passarela Mariane não é tão alto que nem cabe na câmera Agora vai ter um bate-papo, gente, das meninas com elas Vai rolar algumas perguntas aqui E tá cheio de menina lá fora Vão ter várias sessões Olha que tal gente que já tá aqui, gente Aqui é a leitura do Shopping Dom Pedro Gente, a Mariane já tava assim, tomara que eu ganhe um chocolate lá, que eu tô com vontade Já começou ganhando chocolate Já começou ganhando chocolate, é a cara dela Oi, tudo bom? Tudo jóia? Então vamos ver a fila das meninas como está E aí 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 I'm a lovin' in fights How it is for us And it's only because I want the time to ride So try, try, try I want it all for me Give me your time to ride I want the time to ride Give me your time to ride Gente, essas duas lindas aqui Tem um canal no YouTube também Chama Sonhos Mágicos, qual é o seu nome? Julia e Eduarda Acessem lá e um dia a gente vai gravar com elas Um vídeo pro canal delas ou pro canal das meninas Certo? Gente, pausa pra Letícia Olha que ela tá com a blusinha da Belezatim Que a gente sorteou uma vez A gente sorteou 10 blusinhas só pro Brasil inteiro E ela foi uma das sorteadas Que gracinha, gente E ela veio com o livro, olha Para as meninas autografarem E agora eu vou autografar também Porque ela pediu também Ficamos aqui no final, gente Nos 45 segundos do tempo, chega na Clara Tá vendo? Conseguiu chegar a tempo Gente do céu, é uma luta pra colocar a mala dentro do carro Tô só filmando, só vendo Gente, olha o banner que a gente ganhou da livraria leitura Foi um incrível evento, gente Obrigada a todo mundo que foi O banner maravilhoso E... Ai, gente, vocês são muito incríveis Obrigada a cada vídeo Ai, nossa É efeito especial Gente, eu vou dedicar pra minha amiga Julia Venturi Que ela ama o recorde que eu tô falando E pra vocês a parte do vídeo E aí Goes para a isla Eu vou dar Você me ajudando Eles ficaram Vamos lá